Salve, salve, rapaziada! Tamo aqui hoje iniciando mais um vídeo de All Star Tower Defense. Dá aquele naipe, dá aquele pique. E é o seguinte, dois vídeos usados aqui no canal, tá? Às 11 e às 19. Eu juro que eu vou tentar me esforçar ao máximo pra sair nesses dois horários, mas hoje tem dois vídeos, beleza? E, gente, é o seguinte, estou eu hoje aqui pra mais um vídeo de All Star Tower Defense. Só que eu estou com ela, a tia dos Reapt. Uhuuu! Ó! Ihuuu! Gente, a Laura tem um canal de react de animes. Vai lá, tá aí na descrição e comenta a barba negra lá, quem for pelo vídeo do João, que ela vai deixar likezão, beleza? E é o seguinte, gente, a Laura, pra quem não sabe, é minha crush, minha amiga, minha namorada. Crush? O quê, meu filho? O quê, crush? Crush. Você é minha cru... Então, você é minha crush? Não, eu sou sua namorada. Minha namoradinha. Minha segunda namoradinha, né? Porque eu tenho outra. Uhum, a primeira é o All Star, galera. Ele fica o dia inteiro com o All Star. Mentira, mentira. Bom, mas é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou tentar, eu e Laurinha, faz muito tempo, tipo assim, real, real. Isso daí a Laurinha pode confirmar. Hum, o quê? Isso a Laurinha pode confirmar. Que faz, eu acho que faz uns 5, 4 dias que a gente não entra no mesmo infine. Uhum, exatamente, galera. Então, bora chegar ao Wave 64? Bora. É brincadeira, gente. Eu quero ver qual vai ser o meu recorde quando a Laura chega aqui. E, mano, eu tô ansioso porque, de fato, isso aqui eu tô falando, tipo assim, coração, coração, que faz tempo que a gente não joga. Desde quando eu acho que eu peguei o Barba Negra, a gente nunca jogou Infinity. Não, a gente jogou com o Barba Negra. Jogou? Jogou. Ah, jogou, é verdade. Algumas vezes. É. Mas é que, gente, eu tô com uns bonecos meio não ruins, mas não estão upados. Eu não tô conseguindo subir de level. E eu não tenho muito boneco pra dar dano porque eu já trago a Bulma. Já não dá nada. Aí eu trago o Gojo. E o único que eu tenho pra dar dano é o meu Hulk e o Sasuke. E o Kira, né? É, então. É que, na real, pra, tipo assim, tu que tá farmando sozinho, a melhor coisa que você pode fazer é... Você consegue colocar um pra segurar lá? Eu vou colocar aqui. Aí eu pego grana pra colocar um aqui atrás. Ok. É... É que, tipo assim, uma coisa que é bastante importante que eu comecei a ver depois é que o Irving faz completa diferença. Faz, muito. Pra questão de, tipo assim, dar dano, entendeu? Então, pra você, compensa mais você jogar comigo do que sozinha. Porque comigo, você consegue dar mais dano com a questão do Irvingzada. Uhum. É, é que, na real, o que acontece? Eu acho que existem times que se completam. Eu acho que o time... O meu time ainda tá meio xoxo, mas eu acho que ele completa um pouco do João Paulo, porque o João Paulo não tem o Gojo. Então, eu consigo dar essa ajudada e eu coloco mais o meu Hulk também. Porém, ainda tô querendo trocar esse meu Hulk, galera. Não sei. Eu tô sentindo que o Mustang é a meta. Então, é que depende do que você tá buscando fazer. É, até porque chega uma parte que, assim, a gente dá tanto, 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 tipo assim, dá tanto pouco dano. Vamos se dizer assim. E não compensa ter, tipo, personagem que dá dano, saca? É, uhum. Porque, assim, os bichos vêm com tanta vida que o resto, o que, tipo assim... Não tem o que fazer. É, o que faz você chegar mais longe é segurar. Uhum. E o Kira, né? Quando consegue usar. Bom, mas por enquanto eu tô aqui o panabumazinha. Mor, vai passar ali, ó. Ele passou com zero de vida? É isso mesmo? Ah, mas então ele não vai dar dano nenhum na torre. Vamos deixar passar só pra ver? É, isso aí. Bom, eu já tô upando a buma. E, mor, uma coisa que faz muita diferença é a buma level 80. Nossa senhora. É, eu tô ligada. Nem se fala. Pera aí, será que... Mano, vamos lá, meu chegado. Você já percebeu que as tropas que vêm, elas são com olho vermelho? Tipo, como se tivesse fosto mal possuído, um negócio assim? Não. Se você olhar bem as tropinhas que vêm aqui, ó, elas têm olho vermelho, ó. Olha lá, lá, vamos ver, vamos ver. Deu um. Ah, mas ele saiu com zero de vida e deu dano. Não entendi nada. Bom, já já upar a buma azada aqui, começar a colocar o Zerven. A Lara tá colocando o Saski-zada dela ali. E, cara, é tipo assim, é que nem eu tava falando pra vocês. Quando chega na Wave 60, 59, a única coisa que dá pra fazer é segurar. E, no caso, não tem o Gojo. Porque, pelo que eu entendi, quando vem a Wave e vira a Wave 54, você começa a segurar os aéreos que saem daqui. Então, um fica segurando os terrestres e o outro fica segurando os aéreos. E, tipo assim, e não... E tenta segurar o máximo possível e não deixa, tipo, nada acontecer, tá ligado? Não deixa, tipo, fica tentando segurar. Porque nem Kira mata nem nada, porque tem um milhão de dano. Provavelmente, num futuro, talvez tenha um personagem que dê dano e cada vez mais a gente vai conseguindo chegar mais longe. Porque a tendência é eles lançarem personagens mais fortes. Não assim. Sim. Ô, amorzinho, se você conseguir colocar o Saski com o manto ali, ele já... Ai, mas aí você podia ajudar também, né? Porque eu não tenho dinheiro. Mas é que eu não tenho tropa pra... Ai, então espera. Deixa eu te ajudar aqui, então. Não, eu vou conseguir agora. Coloquei um barba negra aí, depois eu dou... Eu não tô aqui pra fora. Será que aqui vai passar? Eu acho que vai passar, hein? Acho que não, o Saski tá... Ah, esse Saski aí meu tá meio xoxo. Que leve, que ele já tá 43. É, eu peguei ele agora. Dei uma upada, que depois você falou que a gente ia tentar ir longe. Mas tô meio decepcionada, galera. Rudei várias vezes pra tentar pegar a Frieza, não consegui. Pra tentar o Barba Branca, não consegui. Ah, tô triste. Madimbu. É, tentei pegar o Madimbu também. Tô até sem gema. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Dias de luta, dias de glória. É, então. E todas as vezes que vieram o Minato, eu não tinha gema. Eu ainda não girei uma loja de Minato. Deixa eu falar pra você. E o pessoal só comenta, amor, que a gente tá gastando dinheiro pra ter conseguido os personagens. Mal sabe eles que eu não gastei um centavo. Cara, a gente só não gastou nenhum centavo, como a gente tem vários personagens que a gente queria e não conseguiu. É, eu vou dizer bem a verdade. Eu já cogitei na ideia, mas eu acho muito caro, rapaziada. Ah, é porque eu acho que quando você consegue na raça, é mais gostoso, é mais gratificante. Ah, e além tem do fato que dá pra conseguir, tipo assim, jogando. Você só precisa dedicar um pouco mais de tempo. Que ultimamente tá faltando. Antes eu conseguia jogar mais. Então eu farmava mais gema. Agora, pra mim, já tá começando a ficar mais complicado. Não é, amor. É que antes a gente jogava uma partida e ganhava gema pra poxa. Agora a gente não tá ganhando mais, porque a gente já tá subindo de level. Então a gente não tá ganhando tanto XP, não tá ganhando tanta gema. Não, acho que o XP continua a mesma coisa. Só que, tipo assim, como a gente tá level muito alto... Ah, não. Tá ganhando... É, pode ser que tenha alguma coisa. Pronto, eu já terminei de colocar minhas bumas. Nossa, eu não consegui ainda pôr, não. Agora eu vou colocar mil hawks. É que não compensa fazer igual tu tá fazendo, amor. Ah, amor. Mas o do outro jeito também demora pra caramba. Ah, então tá bom. Ó, aqui o Sasuke e o Barba Negra aqui já tanca bem. Eu acabei de colocar o mil hawk. Então, é que tipo, uma coisa que eu sei é que compensa pra caramba o mil hawk, porque ele consegue bater no mapa inteiro. Isso que é o tenso. Cara, mas eu acho que dá pra gente conciliar um mil hawk com um... Um do time com mil hawk e um com mustang. Ah, não. Aí eu também concordo. Porque enquanto o mil hawk pega o range todo, o mustang tá lá. E o range do mustang não é curto, é grandinho, tá? Então, eu não tive um mustang. E não tive um... Na verdade, a única pessoa que eu vi com o mustang foi o Only. E eu não... Não gostou? Não, e eu não cheguei a perguntar tanto sobre o mustang pra ele. Ah, eu vi vídeo só do pessoal. Também não vi ninguém. Tá aqui, ó. Melhor espadachim do mundo. É. Esse é o mil hawk, amor. O melhor espadachim do mundo é o Zoro. Não, é o mil hawk. Ah, tá. Tá bom. Na real, eu não sei qual é o melhor. É que eu tô falando por causa que no rap fala. O melhor espadachim do mundo. Então, é que na verdade, é que na verdade o mil hawk que é o melhor espadachim do... Do mundo? Aham. E daí, tipo assim, o mil hawk quase mata o Zoro. Entendi. Teve um meme que falaram que o mil hawk é... Ai, a pessoa tava comentando que no rap fala que o mil hawk é olho de gavião? Um negócio assim. Olho de gavião? É, é um negócio assim, gente. Depois comenta aí. Daí eu não decorei a letra da música. Só o refrãozinho. Nossa, tô tentando colocar espremidaço aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Eu quase coloco cinco aqui na primeira fileira. Eu também. Aprendi a pôr agora. O segundo que chegou no meu ouvido, que pessoas que já entraram no top, dá pra colocar aqui acho que 22 personagens aqui em cima dessa pedra. Caraca! É, agora como é que fazem essa proeza? Vou deixar você colocar todos. Tipo, acho que a gente vai colocar e ainda vai sobrar a maior espaceira, ó. Uhum. E já coloquei. Já pôs todos? É, já já eu termino de upar os mil hawk. Por enquanto, rapaziada, é bem tranquilo o Infinity Mode. Eu, na real, assim, vocês curtem... O que vocês preferem? Infinity Mode ou vocês preferem modo história, trial? Ainda faltam os outros trial que eu preciso fazer, que eu não fiz. É, eu ainda preciso evoluir algumas coisas no modo história. E, mano, tá tudo progredindo. Mil hawk já tá tudo upado. Agora eu vou começar a colocar os Barba Negra. Na verdade, começar a colocar os Kira, né? Uhum. Que aí que começa a ficar calo, calo. Eu já vou... Ai, é perigo. Você trouxe algum aéreo? Eu vou. Só, né? Uhum. Então eu vou fazer diferente o posicionamento dos bichos aqui. Aqui, ó. Beleza. Colocar agora aqui o Kirazinho. Tô cheio da porva. Ah, Bulma level 80, né? Lógico, né? Chora, bebê. Você sabe quanto que a Bulma dá, tipo assim, as oito Bulma por onda, level 80? Nunca cheguei a fazer a conta, não. Mas, ó, a minha, cada uma dá 2.056. E a minha tá level 55. 2.056? Uhum. 2.056 vezes 8 são 16.448. E a sua? 18.880. Ah, até que não é tanta diferença. Ah, 2.000 aqui, 2.000 lá. Se você pensa por wave, 2.000, aí tu pensa em 10 waves. É 20.000 a mais que eu tenho pra você. Eu tenho 1 Kira na sua frente. É. 20 waves, que é o que, tipo, que tá agora, 20 ondas, é um Kira full. Uhum. Então, assim, parece pouco, mas se você for fazer a soma aí, faz total diferença. Sim. Porque antes, quando eu vinha no modo Infinity, eu não conseguia coisar todas as minhas trocas, todos os meus personagens. Acabava que, tipo assim, faltava grana. E agora eu consigo. Lararim, larará. Por enquanto tá de boa. É, a gente tem que mais é que depois, é, usar os nossos... Uma coisa é fato, a gente precisa tentar usar o mínimo possível de Kira, que a gente conseguir segurar o máximo possível. E na wave 54, limpar tudo. E aí, o certo seria segurar com o Gojo. Mas como eu não tenho o Gojo, aí a situação complica. Deixa eu já dar o... É, mas é que precisa de dois. Não, sim, é. Vamos lá, Brasil. A hora é essa. Eu este ano vou querer o essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já coloquei oito. Já estão quase todos upados. Mas, ó, o seu Milhawk level 80 dá 653. O meu dá... 554. 100 de dano, praticamente. Uhum. Mas a diferença é boa. Com o buff do Irving, sobe bastante. Aí fica a diferença. É. Ah, aqui o Sasquizinho tá tankando até que bem. Tô pensando até em vender esse que tá aqui atrás. Então, se quiser vender... Na real, daqui a pouco começa... Porque eu acho que na real já compensa, né? Trazer pra cá. Ou não. Deixa ele farmando um pouco de dano. Já já começar a ligar os Irving aqui. O importante é não perder o buff. Perder o buff? Chora, bebel. Colocar mais um... Agora eu vou ficar farmando a Kira mesmo. Se eu não me engano, quando a gente joga em dupla, pra colocar a última tropa, precisa vender a Bulma. Uhum. Agora... O meu problema de vender a Bulma é o... O Gojo. É o Gojo. É o que me lasca. É, o Wave 25 tá bem tranquilo. Vai começar a complicar mais ali, que eu vou ter que ligar os Irving lá pela Wave 40, 38... Depende muito de como que vai tá as coisas aqui na frente, entendeu? Se eu já tiver conseguido colocar os Kira, eu já posso partir pros Barba Negra. Que daí já vai dar uma sustância, tá ligado? Porque aí eles já deixam lento e os Milhawk já vai bagaçante daqui de trás. Os Milhawk aqui tão tão tristinhos, coitados. Tão todos ficar esperando pra dar o bote. Eles tão... É sério, ó. A cara de mal. É... É meus Kria. Meus Kria. Seus Kria? É, meus Kria. Meus Kria da favela. É, a gente vai roubar as frutas do mundo aí. A gente vai matar todos os piratas. Que isso, você já não falou? É... É o que o Milhawk quer. Eu e o meu parça, meu Kria. É teu chuchuzinho? Não, meu chuchuzinho é você. Sabe o que eu tava pensando aqui agora? Porque você falou, tipo assim, questão de chuchuzinho aí. Tipo assim, eu lembrei do meu Minatinho, né? Toda vez... Ah, beleza. Toda vez que eu jogo com Tufi, que eu confundo... O Nagato com o Minato, é incrível isso. Eu tava no vídeo, João Paulo. Não, mas eu fui jogar com ele de novo. E eu fiquei falando... É, e eu fiquei falando Minato, Minato, Minato. É ele entrar, meu cérebro, tipo assim, desce o K. E o K tá aqui, desce pra cá, assim, some. E o Tufi, que nem entende pra corrigir? Não, pior que ele me corrigiu. Nossa, você foi corrigido pelo Tufi. É que, na verdade, ele achou engraçado, né? Aquela anta quadrada. Entendi. Vocês são muito bonitinho. Ah, obrigado. É, eu fiz cursinho. Ai, galera, nos dêem dicas. O que eu faço com esse Sasuke? É bom deixar amontoado aqui? É bom colocar nas beirinhas? Eu deixaria aqui, pra potencializar o dano dele. E ficaria jogando Materazo. Será que a Materazo também leva o buff? Então, é uma coisa que eu sempre tive dúvida, viu? Pra saber se leva ou não leva. E aí, galera? Leva ou leva? Nos responda. Bom, mas, assim, meu sonhozinho de princesa era conseguir todos os personagens pra mim poder testar aquilo. Enfim, te fazer a melhor combinação possível. Testar vários decks, né? Testar tudo. Que é bem testandinho. Cara, será que é possível jogar sem Bulma? Não, não é. Ah, não. Jogar sem Bulma dá pra jogar, só que tu não consegue colocar Kira. É, então. Ou você coloca só Kira, ou você senta e chora. Cara, eu acho essa ideia incrível, né? Porque de vez em quando vem uns titã voador. Isso é muito bom. E quando passa Naruto voador? Não, passa tudo voando ali. É escrito em cima, ar. Não é nem voador, é ar. É. Mas, pelo menos, ainda tem essa identificação. É que eu acho que se colocasse voador, ia atrapalhar na hora de enxergar. Cara, eu fico pensando, como que é possível, né? Tipo assim, a gente tá na wave 31. É uma wave legal. Não fomos longe, mas não é uma wave cocô. E a gente tá tancando poucos personagens. Como que do nada a gente não tanca mais nada? Ah, eu acho que a cada 10 waves, tipo assim, muda a questão da vida. Tipo, a cada 10 vai subir num nível, sabe? Acho eu, né? Bom, ah... É tudo sob controle. Aí, do nada, tu vê, perdeu. É tipo isso. E se o Barba Negra ainda não coisar o negócio, daqui a pouco você vê... É que o problema é, do nada, você vai ver todos os terrestres e tudo aqui. E o voador aqui no final, aí você vai falar, ferrou. E aí, tu vai querer, tipo assim, usar os Kiri e não vai matar. Isso é que é o tenso. Porque, tipo, uma coisa que é lógica e óbvia do jogo. Talvez, talvez, assim, num mundo muito hipotético, existe o personagem de 7 estrelas. Que aí o bicho vai ser OP pra caramba. Só que nós temos que pensar em duas coisas, amor. O Kira é 5 estrelas, o Irving é 5 estrelas, o Milhawk é 5 estrelas, aham. Então, quer dizer, a Bulma também é 5 estrelas. Pode ser, tá? Não é uma certeza que venha eles 6 estrelas. Agora, imagina. Pois é, eu já tô com 2 Kira aqui, esperando. Eu também, meus 2 Kira, meus 2 Irving. Eu tô com tudo, pai. O pai aqui tá bala no pente, ouro no dente. Ele lançou uma rima aí, galera. É, lancei o teto. Ó, tá tudo padinho, bonitinho, meus Kiri ali, tudo fofes. Já vou começar aqui o pau barba negra. Vou deixar ele como prioridade pra último, porque daí ele vai, ele pega na maior parte possível ali. Ah, eu já vou colocar minhas rook aqui. Eu quero saber quanto que eu vou gastar pra deixar uma rook no máximo. Ah, eu nunca vi você de rook, hein? É, vai ver agora. Tu substituiu ela por qual? Ah, sempre quando eu vou assim, eu levo um Gon, ou talvez um Majin Buu pra dar mais dano. Só que eu trouxe ela porque ela congela, né? Não, mas você substituiu ela por qual? Tipo, você trazia qual antes? É que você pegou o level 50, então você tem mais um slot, né? Então, é como eu falei, um Gon, um Majin Buu. Você tirou o Majin Buu? É, ou um Gon ou um Majin Buu. Eu sempre trazia algum pra dar dano. Começaram a passar, hein? Ainda tá de boa? Ainda tá de boa, mas... Bom, começar a colocar os barba negra, né? Eu não vou colocar aqui, porque eu acho que buga a questão da nossa amiguinha rook, então... Você sabia que buga o barba negra com a rookia? Que é dois slow, né? É, então. Ela tira o slow do barba negra, pelo que eu tava vendo. Uhum. Tô fazendo o corredor da morte aqui, ó. Eu só tô colocando os barbinha, tá? Vou colocar mais um aqui. Tá, não dá mais pra colocar. Agora vem a questão da nossa amiguinha rookia. Vamos ver. Ah, tá dando pra... Na verdade, eu acho que dá pra mim colocar quatro. Aí eu tenho que vender, porque o Erwin conta, né? Eu esqueci que eu tenho o Erwinzada. Tá, dá pra mim colocar até aqui, ó. Você sabe o que é esse... Esse bichinho aqui com a cabeça verde, o nome dele é ketchup? Sério? É... Tá mais pra abacate, né? Deixa eu ver. Acho que agora já vai começar a dar o limite. Não, não deu. Caraca, ela é bonitona, né? Ela é gatíssima. Que isso, o João falou? Vai ficar com o ciúme do boneco agora. Não. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Vou começar a rolar já o buff do Erwin. Ai, não pegou em dois sasques, meu. Fazer o quê? O que nos resta é sentar e chorar. Mas não precisa chorar. Já tô chorando, meu filho. Unhé. Deixa eu ver. Só falta uma pra terminar de dar o upgradeada. Podia dar pra bugar, né? Colocar um milhão de... Esse que é seu aqui, não pegou buff? Qual? Pegou, é que você tem... É que eles ficam dentro da pedra, o buff. Fica girando a câmera aí que você consegue ver. Aí, ó. Agora sim, ó. Meu, olha a diferença. Tipo assim, lembra que era só assim, de dano do meu Mihawk pro seu? Sim. Agora é 300. Não é. Preciso upar ele, tadinho. O seu Kira tá 80? Tá nada. 60. Que tristeza é essa, mulher? Ah, queria ter upado, mas eu não tô jogando tanto. Não tenho muito tempo de ficar. Poxa, galerinha. Olha lá, olha lá, vindo na lentidão. É assim que a gente gosta, ó. E a gente já tá com 3 milhões de dano, amor. E tipo assim, quando tu conseguir uns personagens melhores, aí o Cardo vai engrossar. Porque tipo assim, eu ainda não acho que pra infinte o Sasuke seja tão apesado. Eu acho que tem coisa melhor. É, eu também não. Só que era ele ou o Barba Negra. Acho que nessa troca, acho que o Sasuke ainda compensa. Compensa o meu Barba Negra, por mais que dava mais dano. Não precisa congelar por enquanto não, amor. Ah, eu congelo, meu filho. Principalmente esses aéreos safados aqui, ó. É os P.A.? Já colocou tudo? Não tem o que fazer, por isso que eu fico congelando. E você não precisou vender as Bulma, né? Não. É que eu tenho um slot a menos. Hum, é verdade. Verdade, verdade. Ele tem que pegar esses cinquenta aí, hein? Onde tem personagem pra trazer? Nossa, olha o tanto de tropa, mano. Usar um kirazinho. Nossa, assim, ó. Nossa, o dedo chega a coça. Você vai ver, amor, daqui a pouco a Hulk é congelando? Quero ver. Tipo assim, de vez em quando pega, de vez em quando não. É meio, meio, meio de lua. O Goji é a mesma coisa, véi. E não é porque eu não espero os três segundos. Sei lá, buga o negócio. Faz só um correndinho, hein? Pelo menos ela dá até um dano legal. Ela dá três mil duzentos e setenta de dano. Caraca, ela é um daninho legal? É, então. Queria ter um daninho legal desse. Ó, tem aéreo aqui. Bom, eu tô aqui focadinho no buff. Mano, já tá até com noventa e seis mil. Grana sobrando. Os aéreos... Nossa, os aéreos já tá vindo regaçante, já. Ó, que congelada bonita. Olha isso. É, se conseguir tancar esses aéreos, beleza. Cinquenta e três, mano. É muita vida, véi. E o problema é que é só os mil hawk que tá dando dano nos aéreos, viu? Eu vou ir no... É, aí já mata. Não precisa gastar pra congelar isso daí, não. Já vai no... Tem mais? É, já deixa nesses próximos que tá vindo. Tá, depois desses aéreos, acho que daí só vem aéreo nas cinquenta e quatro. Ai, passou. Tá vendo, ó? Congelou só um. Por enquanto tá tranquilo, amor. Nossa, o de trás ali tá com a vida cheia. Não, mas tanca, tanca, tanca. É, rapaziada, a partir de agora é full concentration, né, amor? Full concentration. Full concentration. Mano, meu dano já subiu pra quinze milhões. É porque a minha Hulk acaba dando mais dano do que o Sasuke da Laura. E por isso que, tipo assim, o dano gira sorto. Tá vendo ela congelando ali, os bichinhos virando preda? É. Dá uma segurada no money, amor. Ai, esse... Nossa, boa. Nossa, tem uns que passam ali, que é chato, hein? Ó, wave cinquenta e quatro vem os aéreos. Aí é tristeza no coração. Nossa, ô Minato, eu sei da sua velocidade, mas para aí, véi. Ó lá. Aí, desacelerou. É que, tipo assim, eu tava entendendo algumas mecânicas do jogo. Que talvez, tipo assim, isso talvez faça pensar um pouco e pensar talvez numa estratégia melhor. O Barba Negra, ele só vai ativar o efeito de lentidão igual como se fosse atacar. Então, tipo assim, toda vez que ele ataca, se o personagem tá no range, ele acerta o... Ele acerta a lentidão. Então, tipo assim, às vezes por isso que tem uns que passam e outros que não. Porque na hora que tinha um... Tipo assim, quando chegou aquele um lá na frente, ele ativou. E daí ele não tá no range e o outro passa correndo e acaba que não pega, sacou? Você conseguiu entender meu raciocínio? Sim. Será que com o Goji é a mesma coisa? Então, não. Mas se ele tá dentro do range e você ativa, aí é meio coisa. Mas olha lá, o Narutinho acho que... Ó, desacelerou, ó. Porque por enquanto, o máximo que as tropas tão chegando é ali. Ops. É o maximozinho. Nossa, mas tá da hora, hein? 21 milhões, ainda nem usei Kira. Wave 54, quando saiu os aéreos aí, daí eu acho que a gente usa os Kira e daí tenta só segurar. Se a gente conseguir segurar até lá, Goji. Eu não posso perder o buff, eu não posso esquecer do buff. Tava olhando a vida do Zoro ali e quase esqueci. Se perder uma vez, já descuisa tudo? É que daí demora um tempo pra poder fazer de novo. Aí eu perco mais ou menos uns 30, 20 segundos refazendo ele. Até dar o dano máximo, entendeu? E nesse tempo, pode ser o tempo pra usar o Kira e a gente perder. A Preula. Passou um aqui com muita vida. Tá, você fica de olho aí que qualquer coisa eu já dou Kira azada aqui. Nossa, eles estão com bastante vida. Acho que a gente vai ter que usar. Ah, você tá aí com o Gojo usado, então tá de boa. 53. Aí a gente usa os Kira, limpa. Vocês estão passando muito lentinho. Chega até a ser bonitinho. Isso daí me ajuda pra parar com o Gojo, porque tem vez que não tem o que fazer. Os bichos passam na hora que eu tô rupando aqui pra... Passa 200 por hora, né? É. Olha os gigantes aqui. Daqui a pouco você vai ver uns gigantes chegando aí. Ih, 54. Agora vem os aéreos. Esperar ver se aparece os aéreos ali e começar a usar os Kira. Amor, tamo segurando muito bem. Tamo segurando muito, muito bem. É, você achou? Achei. Mais uma, ó, 55. Cadê os aéreos? Mas se passa, não é o aéreo que vai precisar. Eu tô pensando em já usar, hein? Pera aí um pouquinho. Porque quando for pra usar, tem que sair clicando igual o louco. Nossa, já dei 37 milhões. Mano, a Hulk ia dar muito dano, velho. Ela tá muito roubada, mano. Eu preciso upar ela. Nossa, 56. Acho que dá pra usar, amor. Tá, vou usar. Pera aí, deixa eu só refazer o coisar o buff aqui de novo. Não limpou aqui, tá? Pode usar. Tô usando. Se acabasse mesmo? Acabou, não tem mais não. Agora acabou, eu só tinha mais um. Vem aqui usar os teus. 57. Vem cá usar os teus, amor. Vem cá, rápido. Calma, relaxa. É que eu queria que tu viesse na hora que eu coisei o buff do Urgin pra pegar aqui. Eles estão com pouca vida. É, mas é que agora tem que focar... Amor, eu acho melhor... Usar. Usar agora? Pera aí, deixa eu só jogar o buff pro outro lado. Aí, usa, 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 usa. Usa tudo que dá. Pode usar tudo. Nossa, eu dei 150 milhões de dano. Usei. Aí, agora é só segurar, amor. É com tudo. Segura o máximo que dá. Até chegar lá na coisinha, beleza? Meu Deus do céu, amor. O coração tá sorrurando. Tá sorrurando? 59, amor. 50... Ih, usa aéreo. Nossa, amor, você vai ter que vir congelar os aéreos aqui. Esquece esses aí. Mas é que passa. Não, mas vai ter que esquecer aí. Vai ter que congelar os aéreos. Nossa, já era. Tô passando muito rápido. Não tem o que fazer. Muito rápido. Ai, tenta segurar esse último aí o máximo que dá. Tá, tenta vender já. Isso. Amorzinho, chegar na 60 já é goodness. Passou. Congela, congela, congela. Não dá, eu congelo. Tem uns que pegam e uns que não pegam. Ah, rapaziada, quase chegamos nos 60, mano. Quase, quase. Faltou um tiquinho assim, mano. Acho que se a gente conseguir segurar mais um pouquinho. Mas, mano, vocês estão vendo? Tá quase. Eu acho que se eu tivesse o gojo, é que daí eu não traria a Hulk. Mas, né, talvez aí os dois trazem. Eu não sei exatamente se foi o momento dos dois. Não, eu precisava fazer esse teste. Mas é isso, galera. Deixa aquele like. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. É mais. Valeu. Tchau. Fala. E aí 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 E aí